Gente, começando mais uma missão. Isso é isso. Espera aí. Eu vou fazer uma distração. Isso vai te dar uma chance de sair. Usa isso, ou nós vamos ambos morrer. Por que você faz isso, Cassandra? O Skedar usou-me, Joana. Você foi a melhor chance para a morte. Já saiu, Joana. Você pode te ir embora. A ver com o guarda. Vamos para trás, Joana. Vamos lá e vamos para! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Maravilhoso. Eu não acredito! Elvis? O que é isso? Onde você está indo? Nós temos que ir para a frente! Me acompanha! Muito obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo!